Música Foi assim que a tarde de 31 de dezembro deu uma trégua para a alta temperatura O último dia do ano de 2015 encerrou com chuva A água que caiu na cidade animou os caxienses que acreditam que além de deixar o tempo mais frio esse é um bom sinal para a chegada de 2016 Ótimo, a gente está apressando muito, essa quentura está mega quente Então eu gostei muito Foi bom, é bom mesmo, é frescado Foi só chover que o Sironato já pensou em plantar Eu vou começar a plantar alguma coisinha para ver o que vai dar Para estar animado Com certeza É, a chuva realmente traz esperança de dias melhores Também, depois de um longo período de seca é normal que as pessoas se animem As previsões para os próximos dias em Caxias é de possibilidade de pancadas de chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia Para esta sexta-feira, a temperatura máxima é de 31 graus e a mínima de 25 No fim de semana, as temperaturas variam entre 37 e 24 graus E que venha mais chuva Muito bom, é seria Muito bom, você Stuva